Começa sacando Giovana pra equipe de Osasco. Começa o primeiro jogo da semifinal. Aí a bola atacada já pela saída de rede, tem cobertura no fundo da quadra. Giovana pro primeiro contra-ataque. Polina não derrubou. Liara pro levantamento. A bola olímpica no vôleibol de praia feminino do Brasil. Então, quatro anos antes, começou o projeto, né? Começou. Sete. Passe da Natália na mão da Giovana. Outra vez ali. Larissa e a bola vai voltar pra Barueri no contra-ataque. De novo, de novo. Nesse começo de temporada, né? Estreando pelo Barueri. Recebe a bola e ataca pra botar no chão. Saque da Sabrina Grotti. Sempre na Natália. Pra Kenia, bola alta na Natália. Pancada. Giovana e Polina Harimova estão de volta. Giovana, primeira atitude, botar a Natália pra atacar. Tudo bem que não pegou legal. Entra a responsabilidade quando joga a Ana e Valdes ao mesmo tempo. Saque da Liara foi pra cima da Camila Bright. Giovana praticamente fora da quadra. Tá aí a Natália pra liberar isso. Polina. E termina o primeiro sete. Raimova pro banco de reservas. E começa com o saque da Liara esse segundo sete. Giovana na primeira distribuição. Lá vem, Tiffany. Duas das principais atacantes, né? Do voleibol mundial. Quatro vitórias e duas derrotas na primeira fase. E agora consegue com o bloqueio importantíssimo da Natália. Já tem nove hoje. Estamos aí com o segundo sete andando. Encaixa mais um... Joga com os dedos da mão esquerda enfaixados, né? Bola acelerada. E aí a Luzia aproveitou esse... Sacando o Barueri. Natália pra Giovana. Bola pra saída com o Tiffany. Nossa, o bloqueio de novo tava inteiro. Aí sacando o Barueri. Saca em cima da Mayra. Bola alta. Giovana pra consertar. Nossa, que... A Ana pra sacar. Nessa sua volta à quadra. A Natália entregando pra Giovana. Bola de meio. Entrando no time do Osasco. Na grote. 24-23. Natália estabiliza no passe. Giovana pra definição. Tem pesaça lá no fundo. E agora, hein? E agora? Lá vem Giovana. Lá vem... Aí a central. Bom saque. Giovana corre. Natália atacando pra fora. E é fim de papo. Virou dessa vez. Barueri soltinho que nem o arroz da vovó. Ó Natália. Ó Natália. Mais uma defesa. Vamos lá. Vamos pra sequência do jogo. Tiffany sacando. Na Sabrina Grote. Liara na distribuição. E chamou essa bola linda aqui da Giovana. Qual delas eu não sei. Mas foi da Giovana. Aí é mole. Mole. Ficou fácil, Marco. Nossa. Que bola que o Luiz Omar pediu no tempo anterior pra tirar o microfone, né? Da transmissão de perto porque ele subiu o tom com as meninas. E você esquadra, né? A Kenya é um atropelo de Barueri nesse terceiro set. Um atropelo. Liara recebeu. Kenya. Tá montado o contra-ataque. Tiffany. Tá uma corda. Kenya sacou. Liara. Saída de rede. Pra mais um bloqueio pesado. Pra dois, né? Pro Osasco nesse momento. Kenya. Tiffany. Ela roda mais um ponto. A Norueri aponta descrever uma história bonita nesse jogo um. Kenya. Torcedor já tá de pé. Foi buscar Sabrina Grote. Ana Cristina no levantamento. Ataque da Giovanna. Bola dentro. E é fim.